São Luís Maria Grinon de Montfort Está escrito Dai e vos será dado Tomemos a explicação do Beato Alain sobre este ponto Suponha que eu te desse 150 diamantes por dia Ainda que fosses meu inimigo, não me perdoarias? Não me trarias como um amigo e me darias quantas graças pudesses? Se queres ganhar as riquezas de graça e glória, saúda a Santíssima Virgem, honra a tua boa mãe Aquele que honra a sua mãe, a Santíssima Virgem, é como o que guarda para si um tesouro Dá-lhe de presente todos os dias ao menos 50 ave-marias Pois cada uma vale 15 pedras preciosas Que lhe são mais agradáveis do que todas as riquezas deste mundo juntas E podes esperar grandes coisas de sua generosidade Ela é nossa mãe e amiga É imperatriz do universo E nos ama mais do que todas as mães e rainhas do mundo Jamais amaram qualquer ser humano Pois como nos diz Santo Agostinho A caridade da Santíssima Virgem Em muito excede o amor natural De toda a humanidade E mesmo de todos os anjos Um dia Santa Gertrudes teve uma visão de Nosso Senhor Contando moedas de ouro Ela reuniu Coragem para lhe perguntar O que lhe estava fazendo E Cristo respondeu Estou a contar as ave-marias que rezaste Este é o dinheiro com o qual Comprastes o céu O devoto e erudito jesuíta Padre Soares Tanto sabia sobre o valor da saudação angélica Que afirmou estar disposto a trocar De muito bom grado Todo o seu saber Pelo preço de uma só ave-maria bem rezada Disse o beato Alain de Lerote Que todos quantos vos amam Ó Santíssima Virgem Maria Escutem e se deixem beber disto A cada vez que digo eu Ave Maria A corte do céu se regozija E a terra se perde em espanto Eu desprezo O mundo E meu coração enche-se Do amor de Deus Quando digo Ave Maria Murcham e morrem todos os meus medos As minhas paixões se põem aos meus pés Quando digo Ave Maria Devoções crescem em minha alma E nela despertam tristezas pelos meus pecados Quando digo Ave Maria A esperança se fortalece no meu peito E o orvalho da consolação cai sobre a minha alma Mais e mais Porque digo Ave Maria E meu espírito se regozija E minhas angústias Se desvanecem Quando digo Ave Maria Pois tamanha é a doçura Desta saudação Abençoada Que não há palavras capazes De explicá-la Adequadamente E mesmo depois de louvarmos As suas maravilhas Ainda encontrâmola Tão repleta de mistérios E tão insondável Que suas profundezas nunca se deixam esgotar Tem apenas umas poucas palavras Mas é misteriosíssima É mais doce que o mel E mais preciosa que o ouro Devemos ponderá-la sempre no coração E tê-la sempre nos lábios Para rezá-la Devotamente de novo e de novo Também nos conta o Beato Alain A história de uma freira Em vida Uma grande devota do Rosário Que após a morte apareceu A uma de suas irmãs religiosas Dizendo-lhe Se eu fosse capaz de voltar Ao meu corpo Para ter a chance de rezar Uma única Ave Maria Ainda que sem grande fervor De muito bom grado Haveria de padecer Mais uma vez Todos os sofrimentos que tive Durante a minha última doença Para ganhar os méritos Dessa oração Há que se notar Que ela estivera acamada E sofrera dores Agonizantes por vários anos Antes de morrer Michel de Lisle Bispo de Salubre Discípulo e assistente Do Beato Alain de Larote No reestabelecimento Do Santo Rosário Afirma ser a saudação angélica O remédio Para todos os males De que sofremos Desde que a rezemos devotamente Em honra A Nossa Senhora Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ó Maria Concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Tchau Tchau Tchau